Seu rapaziada do canal, mais um vídeo aí pra vocês. E hoje tem convidados pesados aqui pra estar incrementando e enriquecendo esse vídeo. O Johan, todo mundo conhece, o treinador Johan. O Emiro, que é um atleta da Alemanha, atleta profissional. Fico que seja o atleta mais novo da Pro League. Depois vou pedir pra ele comentar um pouquinho pra vocês aqui. Treinamos de ombro e bora lá. Tô todo marcado aí, não sei se dá pra ver. Tá dando pra ver aqui. Fizou na sessão com a Lulima ali, meu facial. Oh, a minha arregaçou, mano. Todo fodido. Tava pior antes, agora tá um pouquinho melhor. Dá um oi pra galera aí, Johan. Oh, galera. Primeira vez, tá? Primeira vez, é uma honra estar com o Johan aqui no canal. Obrigado. E vai ajudar pra poder conversar hoje no treino ou não? Não. Não? Ele gostou que ele voltou, né, Johan? Você tá entendendo o que ele ia fazer? Você tá entendendo o que ele ia fazer? Não. Não. Isso é incrível. Sai, I hate from Brazil. Vai maromba. Vai maromba. Ah, tá aí. Tudo bem. 23 anos? 23 anos, pessoal. Mas eu vejo como 45. Ah, sim, mas... O país aqui, eu vejo como 15 anos. É, eu vejo como 15 anos. Mais, mais... Mais, mais... Cinco... Um... 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 Um peito, um peito, um peito, um peito. Agora. Puxa, já acabou, né? Até antes acho que morre, mas oito vai... Seis, oito vai bem depois. Vai! Você conhece outro atleta mais novo da Liga Profissional? Mas você sabia disso? Quem? Não conhece ninguém. Eu também não conhecia, por isso que eu perguntei. Eu acho que não tem ninguém mesmo. Na Open... Quanto é que você conhece? Não sei, sim, sim. Vinte e três, cara. Tamanho boa. Vou botar umas fotos dele aqui. Acho que... Do New York... Eu sei, na Olympia não tem nenhuma até hoje. Mas acho que vinte e quatro é o vinte e cinco. Vinte e cinco é o Surukov, né? Uhum. Vládio. Na Open Classroom, acho que não tem. 23, 24. Mas acho que não tem. Não tem, né? Bastado, tio. Quantos quilos que ele sobe? Quantos quilos que ele foi no ano passado? O peso na tela? 116, 117? 166. 166. 166. A melhor forma que você acha que ele é em Nova York? Não, no Brasil. No Brasil? Sim, no Brasil? Em Nova York eu era muito bem. Em Nova York eu era muito bem. Não era louco. Mas o músculo era muito bem. Muito bem bem. Mas o New York era um pouco fofo. Mas você conhece dois New York, certo? Sim. Não, um. Só um? Sim. Só um. Desculpa. O que ele falou pra nós, William? Eu pedi qual que foi o físico que ele mais gostou. Se foi do New York Pro ou do Arnold. Ele falou que foi o do Arnold. Ele tava mais cheio. Se ele curtiu mais o físico do Arnold. Eu achei que tinha sido do New York. Mas a gente vê por foto só, né? Então... Às vezes a iluminação tava melhor. Alguma coisa assim. E ele... Ele falou que prefere o físico do Arnold. Competiu aqui no ano passado com a gente. Foi da hora. E eu acho que esse ano ele vai de novo. Vou até perguntar pra ele pra confirmar. Acho que vai. Acho que vai, né? Vai ser da hora. Vamos, vamos! O que passou aí, William? O... 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 Onde é o lugar mais específico, mais certo pra ajudar? No cotovelo. Porque se eu pego lá em cima, eu não sinto quanto ele vai precisar. No cotovelo eu consigo sentir exatamente o... Quanto ele precisa de ajuda. Eu com o braço cheio de óleo da massagem. Então... Esse tá zuando igual um cavalo. Esse aqui tá cheio de óleo. Cheio de óleo. Sai do puteiro agora. Tá.. Calma.. Calma.. Calma! 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 Hal... Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Mais, mais! Muito bem! Você está na frente? É um pouco de musculatura. Eu estava tímido. Eu não entendo inglês direito, os caras falam alemão, daí fudeu de vez. Ele falou em Precisa, quando ele sentia o Pump, e agora nas outras ele fez antes, ele encheu já a musculatura de sangue. Aqui ele consegue empurrar, quando ele vem com mais sangue. Então, na série que era para ser a pior, ele fez melhor do que toda. Eu preciso ficar calmo, eu preciso de sangue. Mais sangue? A pressão do sangue e da musculatura, então eu posso empurrar melhor. Porque quando começamos agora, dois ou um set de armazenamento, e aí eu direto o primeiro set. Vai ficar calmo. Eu preciso de sangue, eu preciso de sangue. Eu preciso sentir sangue, então eu posso. Eu gosto. Eu gosto muito. Eu gosto muito. O que você gosta tanto aqui no Brasil? Porque do vento. O vento. Não agora talvez, mas... Eu gosto de tudo. Eu gosto das pessoas, eu gosto do gym. Eu gosto. O vento aqui faz ser crescido. Um pouquinho mais. Ah, sim. Um pouquinho mais. Ou um pouquinho mais. Talvez um pequeno galo de dinho. Ou o cimento. Ou o vinho que vai atingir para o vento, entendeu? Eu gosto de tudo. É bom, é um país diferente, diferente, teve uma cultura, diferente. Tudo é diferente. Tudo. Tudo é diferente. O professor falou que gostou de tudo A gente brincou que a água aqui Tem algumas coisinhas que se fazem ele crescer mais Mas ele falou que Ele não poderia falar uma coisa só A cultura é diferente, as pessoas são diferentes Mas que ele gostou de tudo aqui O clima Então As coisas que a gente vai ver mais vezes ele por aí Ele vai ficar três meses preparando aqui, se não me engano Vou confirmar com o Johan A gente vai ficar três meses aqui treinando direto Ah 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 Vamos lá, vamos lá, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que quem está é. Quanto calor a água. E a pampa de você é absurdo. Também com tanta caloríta dentro, ou não? Bastante. Nossa. Tem coisas na lua. Você percebe que não tem tanta força explosiva? Aham. Não está mais vermelho, já está necrosando já. Ainda você vê espantosa dentro do sangue da... Não tirou o sangue para ficar ali. Aham. Olha, mas está aqui o banco de baixo. Decidiete tudo. Tem uméro ali... Uma Frank Mirceão. E a trinta. E a trinta. Tem um pé de cará de químio. Tá bom. Tá boa. E a fará esse negócio tem algo emche prophetic, alexinha Montese, De novo. O que é que você está falando? Despassiva 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 Você é maior É aquele que tem mais força Está acostumado É acostumado Mas você pode ir para o seu trabalho Eu vi ele treinando sempre pelo Instagram Sempre muito forte Mas as execuções eu vi que não era tão boa Não, não é 100% Então você sempre me perguntava Imagina se ele cair na mão de um treinador bom E olha só o que está acontecendo Agora ele está fazendo as mesmas cargas Fazer execuções boas Então, imagina só o que vai sair disso aí Até agora Eu deixo ele um pouquinho roubar Porque ele está precisando Para a cabeça ainda É Depois eu tirar Depois ele vai estar Se você chega e tira só técnica O cara não vai curtir também Estilo de treino Ele gosta Ele quer pegar peso Então se eu Vou corrigir ele Você não vai roubar Ele vai baixar peso Capeta não vai ir para... Easy Ainda não Ok Uh Vai Isso Isso Vai Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, vamos. Vamos, William. Vamos, vamos! Vamos, o William! Ok. A sua direita, depois ele vai... Ok. Ok. Cinco. Ótimo. Dois, vai. Dois, vai? Dois, vai. Toma. Um pouco mais. Cinco, um. Eu te pergunto, uma menina sai com você, mas quanto tempo você mete? Você vai falar o quê? Você viu que ele tá meio obsceno, cara? Ele tá... Desde o começo ele... O que você tá usando, cara? Desde o começo ele tava no cuteiro... Se não era assim, hein, mestre? O que você tá usando aí? É que ele tá se soltando aqui, cara. Ó um pouquinho ele tá... Tá ficando à vontade aqui na Enelberg. Ó a cara dele, ó. Dormindo, ó. Mamma, bilha, meu. Eu vou sair com você. Vai. Tio? Tio? Tio. O que? Fácil, fácil. Ei, ei. Ei, men. Como é que tá o hilo aqui? Ele tá em pé. Tá em pé? Só escorado. Só escorado. Que surra. Que surra. Fica ótimo. Olha o maio do seu ombro. Deu o pão? É isso que você vai fazer. Ei, eu não. 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 Pronto, vamos lá! Cinco mais! Vai dar mais, vai dar mais! Vai mais para o lateral? Vai mais para o lateral. Pode ser a mesma anterior. Vai fazer o frontal, se quiser. Mas se você joga para frente, vai para a anterior. Ok. Desce mais! Eu preciso sleep! Ah! Você viu que tem que esperar o ok dele Você tá ali assim Já tá desmaiando Se não falar ok ele fica brabo Esse dia eu larguei ali O último que fez isso apanhou Aí que eu fui me ligar Que tinha que esperar o ok Eu não tava sabendo ainda Voltou a falar comigo dois dias depois Acho que não vai Vamos Vai, vai Faz com essa caralho, vamos, vamos, vamos Abre, vai Você já tá zoando Olha, eu não faço nunca nessa altura aqui É, mas eu não faço assim Pode desencostar o peito mesmo Vai, vai Olha aí Pessoal, tá difícil falar por aqui, acabou com nós e não precisou nem tomar pré-treino hoje. E não sei que queria ter feito o treino, muito bom aí, sempre uma satisfação. Obrigado, emiro. Obrigado, brother. Obrigado. O que você gosta desse stage? Segredo, não quer falar. Segredo. Agora é um pouco segredo, depois nós vamos falar mais. Mas agora é segredo. Por enquanto é segredo, mas daqui a pouco a gente vai revelar mais dicas do próximo stage. É isso aí, pessoal. Se inscrevam, compartilhem, deixem as sugestões aí dos vídeos. Bora fortalecer, que tá voando o canal. Tamo junto.